O desafio da fita crepe no batente da porta voltou, só que dessa vez voltou recheado de prêmios. A cada fita que os meninos saltarem, eles vão ganhar um prêmio. Vamos ver quantas fitas eles vão saltar? E o primeiro prêmio que eles vão levar é o pão de quinoa da Alphut. Bora pra segunda fita. Concluíram com sucesso e levaram uma mini pizza sabor frango. O próximo prêmio será essa canchinha da Alphut. E deu meio ruim na câmera, mas o zorro, o bote e o nhoque saltaram. Bora pra quarta fita. E o maior prêmio de todos. Valendo uma alimentação natural, Alphut. Risoto de salmão. O zorro foi tranquilo. Bote pensou um pouquinho, mas... Foi. Agora o nhoque... Nhoque travou. A Fran vai precisar ajudar o nhoque. Ela vai retirar, então, a quarta fita. Agora ele passou, mas ficou sem o risoto de salmão.